Pecado é a transgressão cometida pelo homem contra Deus, e pode ser um ato ou uma condição. É totalmente falsa a ideia de pecado leve ou pesado, pois todos são graves perante Deus, e sem arrependimento são capazes de levar à condenação. Contudo, a maneira como o autismo lida com cada falha revela que existem diferentes critérios. Se assim não fosse, as escrituras não detalhariam essas faltas e suas consequências. Davi já estava estabelecido em seu reinado, tinha muitas prosperidades, muitas vitórias, e Deus sempre esteve com ele. Mas enquanto os reis estavam nas tropas nas guerras, ele preferiu ficar no palácio e assim descansar. A cobiça deu à luz ao adultério. Ele se encanta com Betseba e coabita com ela. E a gravidez de Betseba, mulher do seu mais fiel militar Urias, trouxe consequência. Uma consequência trágica para o rei Davi. Vem comigo. Mas antes disso, vamos voltar um pouco ao passado. Deus, um dia levanta Moisés, o libertador, e ele chama ele ao cumbo do monte. E ali, ele dá as tábuas da lei, os dez mandamentos. E Davi, filho de Jessé, conhecia bem as leis de Deus. E o sexto mandamento dos dez, ordena, não matarás. E o sétimo diz, não adulterarás. Segundo a lei mosaica, quem violasse esses mandamentos, deveria ser morto ali. No entanto, rei Davi, que é apresentado nas escrituras como um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério com Betseba, a mulher de Urias. Em seguida, mandou matar seu marido, porque ela engravidou. Depois, ele se casou com ela. Dos dez mandamentos, Davi violou seis. Mas a pergunta fica, por que Davi não sofreu a penalidade estabelecida pela lei? Como explicar isso? Por que Deus o poupou? Após essa terrível transgressão contra o Senhor, Deus enviou a Davi o profeta Natan. E ao chegar a ele, disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão a cordeirinha que havia comprado. Ele criou ela, e ela cresceu com seus filhos. E ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, Ou dos seus bois, para lhe preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante, A cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar quatro vezes o preço da cordeira, Porquanto agiu sem misericórdia. Então, Natan disse a Davi, Você é esse homem, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, e livrei das mãos de Saul, E dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dê-lhes a nação de Israel e de Judá, E eu te estabeleci sobre todos os homens. E se tudo isso não fosse suficiente, Davi, Eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, Fazendo que lhe reprova? Você matou Urias, o Itita, Com a espada dos amonitas, E ficou com a mulher dele. Por isso, Davi, a espada nunca se apartará da sua casa, Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, Para ser sua esposa. Assim diz o Senhor, De sua própria família, Trarei a desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres Diante dos seus próprios olhos, E a darei a outro, E ele se deitará com elas, Em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, Mas eu farei diante de todo Israel, Em plena luz do sol. No entanto, Davi clamou por misericórdia, Embora não merecesse, O seu apelo fundamentava-se no amor, E na compaixão de Deus por ele. E por causa desse arrependimento, Deus teve misericórdia de Davi, E o poupou da morte. Mesmo Davi, Com toda a poupa e panca que tinha diante de Deus, Ele não escapou do juízo. Embora tenha sido perdoado e absolvido, O seu pecado teve consequências, Como Deus havia profetizado. E a profecia veio como um avalanche para cima de Davi. Foi humilhado, Quando um dos seus próprios filhos tomou algumas de suas mulheres. E como Davi falou que o ladrão da cordeira deveria pagar quatro vezes, Ele mesmo pagou quatro vezes, Tirou a vida de Urias, E pagou com a vida de quatro de seus filhos. O seu filho com Betseba nasceu, E logo depois veio a morte. Depois, Amon foi morto pela espada de Absalão. Joabe logo matou Absalão. Depois da morte de Davi, Salomão mandou que Adonias fosse morto. Isso nos mostra que Deus pode perdoar o pecado de arrependimento, Sem livrar-os da consequência de seus pecados. Nas duas ocasiões, Davi encontrou o perdão de Deus, Porque de fato ele se arrependeu. As consequências eternas de seus atos foram apagadas, Porém, as terrenas ficaram. O Salmo 51 mostra profundamente o arrependimento de Davi. Ele assumiu plena responsabilidade pelo pecado, E pediu ajuda a Deus para renovar seu coração. A diferença entre os dois pecados de Davi, É que o primeiro foi cometido por uma fraqueza carnal, Quando ele cedeu a tentação. E o segundo foi espiritual, Ao crer mais na força do próprio braço, Do que na provisão divina. Foi por isso que Jesus disse, A quem muito foi dado, A muito será cobrado. E a quem muito foi confiado. A muito mais será pedido.